No período chuvoso, muitos animais costumam sair do seu habitat à procura de alimentos na zona urbana. E com isso, eles acabam sendo atropelados pelos carros e cenas assim se tornam muito comuns nesta época do ano. A cena nem parece fazer parte do cotidiano agitado de uma das mais movimentadas avenidas da capital. Mas a presença de animais silvestres tão perto de avenidas como a Maranhão, na zona central de Teresina, não é rara. Macacos saguís, iguanas e capivaras são as espécies mais frequentes. Mas a proximidade com a área urbana cria ameaças aos animais e também aos seres humanos, principalmente no trânsito. Aqui na avenida Maranhão acontecem também esses acidentes com esses animais. Não só com a capivara, mas com o soninho, com a iguana. É aqui que tem a presença das capivaras, no Poti, na Universidade Federal, que tem na Raul Lopes. Então são os pontos quentes que a gente observa a presença desses animais. E com a questão desses animais serem ainda caçados. Na capital, as regiões mais comuns de aparecimento dos animais são as próximas aos rios. A exemplo da avenida Boa Esperança, na zona norte, e a Raul Lopes, na zona leste. Aqui neste trecho da avenida Maranhão, já muito próximo ao Parque Lagoas do Norte, infelizmente é comum ver cenas como essa. O atropelamento do cagado de barbixa. Segundo a ambientalista, apenas neste ano de 2023, já foram registrados 27 atropelamentos. Para ela, tanto aqui como em outros locais de Teresina, seria essencial a sinalização. Infelizmente, a gente fez esse trabalho, a gente entregou para a Secretaria do Meio Ambiente e infelizmente a gente não teve nenhuma resposta, como também, não só aqui em Teresina, como também na BR-343. A gente fez um trabalho, a gente tirou foto, a gente fez um álbum, a gente entregou para o DENIT e também a gente não teve nenhuma resposta. E quem perde é a fauna com isso. E quem sabe da recorrência de acidentes com os animais, ainda assim, tenta não naturalizar a situação. As tartarugas que saem do rio aí, a gente vê todas as bagaçadas. Você devia ter a sinalização como travessia de animais, né? E aqui nessa via da Maranhão ninguém vê.